13 de março, seja muito bem-vindo ao Plano de Leitura Anual da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler Josué do capítulo 17 ao capítulo 19. Capítulo 17. As terras da tribo de Manassés do Oeste. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazan. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Azriel, Siquem, Éfe e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zeloféade era filho de Éfe, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zeloféade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram. O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Leade e Bazan, no lado leste do Rio Jordão, e recebeu também dez partes do lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Leade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde a tribo de Assé até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul, até onde morava o povo de Entapua. A terra de Itapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Itapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapua, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés, no norte, indo às suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Asser, no norte, e até as de Isaacar, no leste. Nas terras das tribos de Isaacar e de Asser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Bleão e as cidades de Dó, no litoral. Endor, Tanaac, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades e, por isso, os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim de Manassés, no oeste, pedem mais terras. As famílias das tribos de José disseram a Josué, Por que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muito porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu, Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tome uma parte da terra dos periseus e dos refaíns na floresta e limpe o terreno. Eles disseram, A região montanhosa não dá para nós, e, além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos como os do vale de Jezireel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim de Manassés, De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. 18 Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. Sete tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel, Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham três homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por todas essas terras. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em sete partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José, nas suas, no norte. Tragam as descrições da terra dividida em sete partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade e de Rubem de Manassés, do leste, já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem. Andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela, e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus, por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra, e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em sete partes, e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles, e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamin. As famílias da tribo de Benjamin receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa, até o deserto de Bet-Avena. Então ia para o sul, na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote-Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Heron de baixo. Dali a divisa ia noutra direção, e do lado oeste da montanha, que ficava em frente de Bet-Heron, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriatimbaal, ou Kiriat-Jarim, que é da tribo de Judá. Essa era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat-Jarim, e dali ia para o oeste, até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha, que está em frente do vale de Ben-Inon, na ponta do norte do vale de Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo vale de Inon, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gilelote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Rubem. Passava ao norte da subida de fronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. O Rio Jordão seguia para o norte da subida de Bet-Eogla e terminava na ponta sul do Rio Jordão, isso é, na Bahia, onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa do sul. O Rio Jordão era a divisa a leste. São essas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamin receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamin eram Jericó, Bet-Eogla, Emequé, Qezis, Bet-Arabá, Zamaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefor, Amonai, Ofine e Gaba. Ao todo, 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamin as cidades de Gibeão, Ramá e Bearote, Mispa, Sefira, Moza, Requem, Irpel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Queriatim-Gearim. Ao todo, 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamin receberam como sua propriedade. Capítulo 19 As terras da tribo de Simeão A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezen, Eltolade, Betu, Orman, Ziclag, Betimarkopote, Azar, Suza, Betilebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimón, Éter e Azam. Ao todo, quatro cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão, todos os povoados vizinhos dessas cidades, até Baalat Ber, isto é, Ramado Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. As terras da tribo de Zebulon. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Sarid. A sua divisa subia na direção oeste até Marala. Passava por Dabacete e chegava ao Riacho, que fica a leste de Jocneão. Do outro lado de Sarid, seguia para o leste até a divisa com Quislote e Tabor. Passava por Deberate e subindo chegava até Jáfia. Continuação na direção leste até Gateréfe e Etecasim. Virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimón. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades, mas os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Isaacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Isaacar. As suas terras incluíam as cidades de Ezireel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seum, Anacarate, Rabit, Quisião, Ebes, Emete, Enganim, Enada e Bet-Pazês. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Isaacar 16 cidades, mas os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Isaacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Aser. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Aser. Essas terras incluíam as cidades de Okat, Ali, Betém, Aqzaf, Alameleque, Amade e Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e a Sior Libinati. Depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Iftael e ia para o norte até Bet-Emec e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebron, Reobi, Amon e Caná, chegando até a grande Sidon. A divisa, então, virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Osa e terminava no mar Mediterrâneo, das terras de Aser. Também faziam parte Maalabe e Aqzib, o mar Afek e Reobi. Ao todo, 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Azé receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naftali. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali. A sua divisa começa em Elef, desde o carvalho de Zananim e ia de Adaminekebe e Jabineel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnot-Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon, ao sul, até Ásia, a oeste e até Judá-Leste, no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amat, Rakad, Kineret, Adama, Ramá, Azor, Kedis, Edrei, En-Azor, Irom, Migdaléu, Oren, Bet-Anati e Bet-Senes. Ao todo, 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Irsemis, Saalabim, Aijalon, Itla, Elom, Tímina, Ekron, Eutec, Jibetom, Baalat, Jeúde, Beneberac, Gatrimon, Mejarcon, Racon e as terras que ficam em frente da cidade de Júp. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laie e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus mandadores. Então, tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Lezem para Dan. Laís para Dan. Aqui está Lezem na minha. Que coisa, né? A diferença. Para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timinassera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló. E assim acabaram de repartir a terra. Uh, que nome difícil! E pode acontecer de realmente ter uma forma de falar na Bíblia e na outra... Eu já percebi isso em algumas das nossas leituras. Aqui por exemplo, está falando a Isa, L-A-I, craseado e S. E com acento, né? É, craseado com acento e S. Eu queria falar sobre o capítulo 17, uma coisa que eu vi aqui, que eu achei muito interessante. Lembrando que tudo que a gente está lendo já, acho que se não me engano é dois ou três dias, fala sobre essa divisa das terras. A divisão das terras e dos povos, né? Sim, a gente está falando de doze tribos. Das tribos, na verdade. Uma das tribos, inclusive, eram dois povos, que era a tribo de José, que era dividido por Manassés e Efraim, que eram os seus dois filhos. Então a gente vê as doze tribos lutando pela terra prometida e o Senhor fazendo uma justa divisão. Deus é justo em tudo, né? E aí eu queria falar sobre algo em específico que me chamou muito a atenção no capítulo 17. A partir do versículo 14. As tribos de Efraim, de Manassés do Oeste, pedem mais terra. Aqui eles vão até Josué e eles reclamam, no caso. Reclamam no sentido de requisitarem, de reclamarem, exigindo que outras terras fossem dadas a eles, porque eles eram uma tribo com um número maior de pessoas e que haviam herdado uma quantidade menor de terras. Aí, Josué fala assim pra eles, olha que interessante. Versículo 15. 15 de 17. 17, versículo 15. Josué respondeu. Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais pra vocês, então tomem uma parte da terra dos periseus e dos refaíns na floresta e limpe o terreno. Então, o que que Josué tá falando? Vocês estão num pedaço pequeno porque vocês ainda não conquistaram o que vocês tinham que conquistar. Porque aqui ele tá falando dos refaíns. Os refaíns são gigantes, tá? Que estavam nas terras. Que estavam nas terras que eram pra eles terem conquistado. Aí eles disseram, a região é montanhosa, não dá pra nós. Presta atenção. Quando a gente fala de montanha, a gente fala de ladeira. Quando a gente fala de ladeira, a gente fala daquilo que exige um esforço maior pra você subir. Presta atenção. Vamos pensar paulatinamente. E além disso, os cananeus que vivem na planície tem carros de ferro. Tantos que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos como os do Vale de Ezerael. Então, olha, a terra é elevada, é ladeira e ainda o povo que tem lá tem carros de ferro. Vai ter muito trabalho pra gente entrar lá dentro. Aí olha o que que Josué responde. Ele só retificou, né? Olha que legal, versículo 17. Então, Josué disse aos descendentes de Efraim de Manacelis. De fato, vocês são muito e muito fortes. Ele não falou que o povo era fraco. Ele evidenciou, sim, vocês são muitos, mas vocês também são fortes. Aí ele fala assim, ó. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa vai ser de vocês. Embora seja uma floresta. Vocês lemparão o terreno. Ficarão com ele de ponta a ponta. Depois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. É muito fantástico isso aqui. Essa é uma palavra de líder. Porque o líder, ele não evidencia a debilidade do liderado. Ele não evidencia a dificuldade, a limitação. Mas ele evidencia a qualidade. E a gente precisa lembrar que tudo que o povo conquistou não foi porque eles eram um povo forte. Na realidade, Josué estava liderando um povo que era completamente incapaz. Porque os velhos haviam morrido no deserto. Então, Josué lidera um exército de jovens soldados inexperientes. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Que aquele povo uniu a sua incapacidade com o poder de Deus. E é essa união que é perfeita. Porque quando a gente se torna capaz, a gente não acha necessário usar do sobrenatural. A gente tem uma tendência a confiar na força do próprio braço. Por isso que Jeremias diz, né? No capítulo 9, versículo 23. Não se gloria o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, o que Josué está falando aqui? Olha, vocês são fortes. No sentido de quê? Vocês já conquistaram tantas coisas. Agora estão olhando para o tamanho dos homens que estão lá. Vocês estão olhando para os obstáculos que existem. Com os carros de ferro que esse povo tem. Muito mais vocês já conquistaram. Interessante que Josué não abaixou, não, né? Não. Ele falou mesmo que tinha que falar. Ele não entrou na onda do povo. É, nós temos isso, tal, tal. Não conseguimos, é muita gente, é gigante, é pedregoso, é seco. Ele não... Sabe o que Josué fez? A mesma coisa que ele fez quando Moisés mandou ele e Caleb e os dez espias. Foram doze no total. Era uma propriedade da liderança de Josué. Exato. Ele era assim. Ele tinha essa característica. Nossa, tremendo. Ele não viu os defeitos. Ele via as sua habilidades. Ele não achava para as qualidades. Ele não viu o tamanho do desafio. Ele viu o tamanho do Deus que estava na frente dele. Era a qualidade dele. E é isso que ele faz com o povo. Olha, vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Ou seja, não importa o tamanho do desafio. Vocês vão conseguir. Deus está com vocês. Amém, Deus. Que a gente possa colocar essa palavra em prática na nossa vida diante dos desafios que a gente encontra. A maioria das vezes a gente sempre apresenta para Deus os nossos desafios. Vamos apresentar para os nossos desafios o nosso Deus. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. E amanhã nós estamos em? Dezenove. Vinte. Josué. Vinte. Vinte e vinte e vinte e dois. Será, gente? Isso. É isso mesmo. Um abraço. Deus te abençoe. Vinte e vinte e dois.